Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Estação Cultura. Estamos chegando com muita arte e informação para você. Nesta terça-feira vamos destacar a programação anunciada pela OSPA para a temporada 2023. Também falamos da segunda temporada do Porto Alegre em Sena. E a música fica por conta do Lucas Henke. Então vamos lá, abrimos o programa de hoje falando da nova programação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, batizada de OSPA em Movimento. A temporada deste ano começou no sábado passado. E quem está aqui para contar os detalhes é o maestro e diretor artístico da orquestra, o Evandro Matê. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à TVE. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, conta para a gente então mais de 80 espetáculos para 2023, essa é a programação. Sim, nós iniciamos já agora no último sábado a temporada que vai até próximo ao Natal, né? E estamos com 82 espetáculos diversificados em todas as nossas séries, né? Que envolve desde os concertos da Casa da OSPA, as séries do interior do estado, série pop, as atividades da nossa escola de música também. E atendendo toda a região metropolitana, Porto Alegre e todo o estado. Todo o estado, como você falou, porque vocês fazem apresentações tradicionalmente no interior e continuam programadas. Historicamente, né? A OSPA, esse ano, ela completa 73 anos de atividades. É a segunda orquestra mais antiga do Brasil. E é a mais antiga em atividades ininterruptas, que nunca parou. Pela estrutura que ela sempre teve muito sólida dentro do estado. E uma das características dela, por ser pública, acho que a gente tem que dar esse retorno para a sociedade, é não só fazer as suas séries focadas no público da música de concerto. Ela também circula para atingir novos públicos ou pessoas que, de alguma forma ou outra, não tenham acesso a ela. Então, com a série interior, a gente circula por diferentes regiões do estado, todo ano. Dependendo do ano, de 8 a 10 concertos pelo interior do estado. E nas outras séries, como, por exemplo, a OSPA na comunidade, a gente faz lugares menores com música de câmara com os alunos da nossa escola. Por exemplo, asilos, creches, centros de atendimento, de acolhimento e várias outras situações que a OSPA circula aí pelo estado. Tem, inclusive, a OSPA didática, né? Que é voltada para o público infantil. Conta um pouquinho desse projeto. Isso, nós temos dentro da escola de música que atende 300 alunos gratuitamente, com formação profissional. Nós temos ali também a OSPA Jovem. E a OSPA Jovem é uma orquestra, né? Da própria escola da OSPA. E a partir da OSPA Jovem, a partir dos alunos da escola, nós temos todo esse trabalho didático para as escolas. Nós recebemos, em média, 8 mil jovens por ano que assistem concertos didáticos para aprender o que é uma orquestra, aprender o que é música de concerto e ter acesso à própria sala de concerto. Bom, a temporada começou no último sábado, teve uma linda apresentação, que a gente vai mostrar, inclusive vai rodar para vocês. E um dos destaques desse ano são as óperas. Duas óperas vocês estão programando. Exatamente. Ali a gente viu as imagens agora da abertura. É o concerto do último sábado da pianista Silvia Tereza, fazendo o concerto de Gershyn, que é um concerto jazístico com orquestra. É muito bonito. E, sim, nós temos... O Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição de ópera muito forte. Na década de 50, o fundador da OSPA fazia muitas óperas. Teve anos que ele chegou a fazer cinco óperas por ano no Teatro São Pedro. E sempre tivemos isso muito forte pela influência também do Uruguai e da Argentina. Teatro Colom, Teatro Solis, né? E, desde que nós assumimos a gestão ali em 2015, nós nos comprometemos com toda a classe do canto lírico e da ópera de, pelo menos, executar uma ópera por ano. Porque são produções muito grandes, que envolvem muita coisa. Trabalhosas. E, esse ano, então, já estamos fazendo duas óperas. Uma vai ser Palhati, que é palhaço, né? O nome. E vai ter a participação especial do TOL, que está comemorando 20 anos de atividades. Então, eles estarão conosco nessa ópera. E a outra é uma ópera muito interessante, que vai ser feita em Porto Alegre, em Pelotas. Porque ela foi escrita por um dos maiores nomes da história pelotense, que é o escritor Simões Lápis Neto. E nós vamos executar essa ópera, que se chama Os Bacharéis. Além da série pop também, que sempre faz muito sucesso. A OSPA sempre traz outras linguagens também. Não só a música de concerto. E, em 2019, nós fizemos o Pink Floyd em concerto, e foi um sucesso. E muita gente tem pedido, durante toda a pandemia, agora, para a gente repetir esse espetáculo. Então, faremos com orquestra agora. Música de cinema nós fazemos todo ano também. Ano passado tivemos um espetáculo lindo de clássicos do jazz com orquestra. A gente procura diversificar a música brasileira também. Outra novidade desse ano é o lançamento de um álbum, que já está no fórum. Vocês já gravaram, inclusive, qual é a previsão e que álbum é esse? Vai ser a segunda edição de uma série que nós chamamos OSPA e Convidados. Nós sempre trazemos músicos, solistas de muito alto nível, alguns de dentro da própria orquestra, outros de fora. E colocamos compositores brasileiros. Normalmente, compositores vivos, e alguns que não estão mais conosco, mas procurando fazer o registro da música de concerto brasileira atual ou recente. Acho que é muito importante isso. A gente tem que apresentar isso para as pessoas que queiram conhecer a obra que está sendo construída nas últimas décadas da música brasileira. Então, nós devemos lançar até março o segundo álbum dessa edição OSPA e Convidados. Tem Vila Lobos, tem a Tura Arbosa, tem vários compositores aqui nossos, Radamés e Nátaly. Legal. Muito bem. Vai ser lançado esse novo álbum. E a Casa da OSPA cada vez mais se consolidando com um espaço que é referência na América do Sul. Depois de muita luta, mais de 60 anos à espera de um espaço só de vocês. Agora, vocês estão colhendo mais frutos também por ter esse local apropriado para o trabalho. Sim. Eu costumo dizer que um cirurgião cardíaco ou qualquer outro cirurgião, quando ele for fazer uma cirurgia, ele tem que ter seus equipamentos adequados. A luz tem que ser boa, o equipamento tem que ser correto. Tudo tem que estar bem estruturado. O músico é a mesma coisa. Ele precisa ter acústica boa, ele precisa ter a luz boa, ele precisa ter a temperatura adequada. Como é um estúdio, por exemplo. E a OSPA, infelizmente, por muitos anos não teve isso. E isso prejudicava muito o trabalho dela. Então, a partir do momento que nós conseguimos ter espaço próprio, o próprio nível da orquestra subiu muito. Porque ela passa a se ouvir. Ela passa a poder trabalhar a acústica do espaço. Além disso, a fundação começou a criar programas de fidelidade. O público começou a ter certeza de onde é o local da Casa da OSPA. Antes era uma semana em cada lugar. E agora as pessoas sabem onde nós estamos. Então, nós temos tido um crescente de público. Nós temos tido uma qualificação maior do repertório. E, principalmente, uma elevação da qualidade do orquestra. Que bacana. Fico feliz por saber disso. Parabéns pelo trabalho. E, para encerrar, como o pessoal que quiser saber da programação em detalhes pode conferir todos os concertos que vêm pela frente? Sim. No site da OSPA. Temos sempre a venda ali, através do Simpla. E eu costumo dizer assim, é mais barato que cinema. É muito barato. É muito acessível. O estudante paga R$ 10. E o ingresso mais caro, sem o ingresso solidário que nós temos também, com o quilo de alimento, é R$ 50. Temos de R$ 25. Então, o acesso é muito facilitado. E 20% de todos os nossos ingressos, eles são cedidos para instituições que nós convidamos a assistir a OSPA. Tá certo. Vamos lá, todo mundo prestigiar, então, a nossa Orquestra Sinfônica. Obrigada ao maestro e diretor artístico da Orquestra, Evandro Matê, pela entrevista, mais uma vez aqui no Estação Cultura e Sucesso. Muito obrigado. A TV é sempre nossa parceira na divulgação da nossa querida OSPA. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Bom, e chegou a hora da música. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o Lucas Henke, que acaba de lançar um novo single, Amor Lissérgico, que a gente confere agora. Amor Lissérgico Amor Lissérgico Pinta o mundo e tece o céu Amor Lissérgico Faz teu olhar mais cristalino Alimenta os sonhos descontrolados Pura síntese de um sentimental A nuvem acesa A nuvem acesa Nesse Amor Lissérgico Nesse Amor Lissérgico Uh, 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 uh estúdio do Estação Cultura, mas agora o assunto é teatro, porque começa nesta quinta-feira a segunda etapa da 29ª edição do Porto Alegre em Sena, que vai até o dia 26 deste mês. Por isso eu converso agora com o Vitor Ortiz, coordenador geral do festival. Vitor, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Dal. Mais uma vez, e eu gostaria de entender, gostaria que você explicasse o porquê que esse ano o Porto Alegre em Sena está diferente, dividido em duas etapas. Bom, nós ainda estamos em um contexto de retorno das atividades nos teatros, nos espaços públicos, depois da pandemia, e recolocando a programação no seu calendário. Então, a 29ª edição do Porto Alegre em Sena aconteceu uma etapa em dezembro, com diversos espetáculos, e agora, em março, completa-se a programação, aproveitando a semana de Porto Alegre, a semana do aniversário de Porto Alegre. Nós começamos dia 16 e vamos até o dia 26, que é a data exata do aniversário da cidade, com 15 espetáculos, 13 espetáculos adultos, mais 5 do Em Seninha. Voltando. Voltando à programação do Porto Alegre em Sena, o Em Seninha, com 18 espetáculos, então, teatrais. Muitos deles são gratuitos, alguns são espetáculos de rua, outros espetáculos de palco, em oito diferentes teatros e espaços da cidade, são números desta edição agora, dois espetáculos nacionais, com a estreia da peça Eu de Você, com a Denise Fraga, lá no Salão de Atos da PUC, agora, nesta quinta-feira, dia 16. Que é um dos destaques da programação, a maior parte dos espetáculos são locais, mas tem duas atrações que vêm aí do eixo Rio-São Paulo, né? Exatamente, entre elas, o Eu de Você e no encerramento do festival, a peça Cárcere, quando as mulheres viram búfalas, que é uma peça da Companhia de Heliópolis, que é a maior favela do Brasil, uma das maiores da América Latina, onde surgiu uma companhia de atores, exclusivamente com atores negros, atores e atrizes negras, e que estará em Porto Alegre, em duas noites esplêndidas, no Teatro São Pedro, trazendo essa peça pela primeira vez para Porto Alegre, ela tem feito sucesso em vários outros lugares no Brasil. Programação especial, muito legal ver o Porto Alegre em cena, movimentando aí a cena teatral, né? Dos artes cênicas de Porto Alegre, inclusive com atividades de formação, tem muita atividade paralela, algumas delas focadas na formação, conta para a gente um pouquinho dessa programação. É, tem uma preocupação especial, o Porto Alegre em cena é um festival público, né? Que tem como grande meta formar espectadores, incentivar as pessoas a ir ao teatro, né? É uma das principais missões do Porto Alegre em cena, e por isso ele tem uma grande programação formadora, né? São 20 atividades educativas, grande parte delas voltadas para as escolas públicas de Porto Alegre, inclusive com serviço de transporte dos alunos até o local onde as oficinas acontecem. São 20% de todos os ascensos do teatro sendo distribuídos gratuitamente e prioritariamente para os públicos, os projetos sociais, educativos e culturais. E ainda temos a programação paralela, que daí é uma programação de debate entre pessoas das artes cênicas ou quem quer aprender mais sobre artes cênicas, quem quer discutir dramaturgia, circulação de espetáculos em âmbito internacional. É, eu vi que são 20 oficinas gratuitas, tem também um mural que vocês estão preparando para pintar lá na PUC. Sim, o grafite está presente em duas atividades, com esse mural lá na PUC, que é parte do projeto Campos Cultural, que é Campos em Sena, que é o nome desse projeto, a PUC que está junto com o Porto Alegre em Sena. E temos também o Jadupon, ele e a Heloisa Ariadne. Ele é francês, ela é paulista. Eles vêm a convite da Aliança Francesa para a programação do Porto Alegre em Sena. No sábado, à tarde, numa performance que se chama Live Paint, o cara faz um grafite com música e projeção. E isso compõe um espetáculo na rua e vai acontecer lá na sede do Museu do Hip Hop, na Zona Norte de Porto Alegre. É uma das atividades descentralizadas da programação. É gratuita, todo mundo está convidado para chegar lá. E como é que vocês definem as peças que vão fazer parte da programação do Porto Alegre em Sena? Tem algum critério, a diversidade de assuntos ou de origem das peças? De que maneira vocês tentam contemplar uma diversidade da arte cênica gaúcha e nacional? Dalva, nós partimos de um conceito para organizar a programação do festival. Esse conceito é definido pela direção artística, que nesta 29ª edição e na 30ª que vem aí. É uma direção coletiva, formada por oito integrantes. Exatamente. É a primeira vez na história do Porto Alegre em Sena que temos uma direção artística coletiva, com vários integrantes, representando a universidade, o Departamento de Artes Dramáticas, o SATED, que são os artistas, representando os realizadores, a PUC, a Prefeitura, através da Secretaria da Cultura, e também com outros especialistas convidados. E, a partir desse conceito, é feita uma chamada pública. E nós fizemos isso para os espetáculos locais. Se escreveram 137 propostas, das quais foram selecionados esses 18 espetáculos que estão compondo a programação adulto e a programação do Enseninha para essa edição. Claro, esses espetáculos estão em sintonia com esse conceito. E o conceito é, Porto Alegre é uma cidade-porto, um lugar de embarque, de desembarque, de chegada, de partida, e um lugar que, ao longo da história, viveu contextos dramáticos de trabalho, como, por exemplo, da escravização. E outros, não menos sofridos, mas, enfim, ou tão sofridos quanto, que são os que vieram para Porto Alegre contra sua vontade, ou os que vieram por vontade própria, em busca de um trabalho aqui, se aquerenciaram, enfim. Então, o festival procura trabalhar todos esses temas na sua programação e escolhe os espetáculos que estão em maior sintonia com essa temática. Bacana! Então, vai movimentar o circuito cultural aí nas próximas semanas e vai ser, com certeza, uma linda homenagem ao aniversário de Porto Alegre. E importante de lembrar aos nossos telespectadores que todas as informações detalhadas, inclusive a aquisição de ingressos, está no site do festival. Está na tela agora, para conferir ali, 16 a 26 de março. Isso, dá para nos seguir nas redes sociais, é muito importante, o Instagram, o Poa em Cena, informa muito sobre o festival, informa o cotidiano, o dia a dia. Qual é o Instagram? Arroba Poa em Cena. Perfeito, feito o convite, então, brigadão, Vitor, mais uma vez pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. E vamos agora para um rápido intervalo, em seguida tem mais música com o Lucas Henke, eu também converso com ele. A gente já volta. Amor, Luiz Sérgio, que faz teu olhar mais transpare... Amor, Luiz Sérgio, que faz teu olhar mais transpare... Amor, Luiz Sérgio, que faz teu olhar mais transpare... Me sinto leve... Me sinto leve... Frituando pela cidade... Eu me sinto leve Eu me sinto leve Um pomar de sonoridade Eu quero derreter Eu quero derreter Eu quero derreter Eu quero derreter Pois ele e a Cromatismo de Sensações Acabam de lançar um novo single Amor Lissérgico Com participação do paulista Tata Aeroplano É um single que você tocou Na abertura do programa Na primeira canção Estou aqui na dúvida Se eu chamo ele de Lucas Henkel Se eu vou pelo apelido mesmo Cabelo Que você é mais conhecido De qualquer forma Muito obrigada pela presença Aqui no Estação Cultura E conta pra gente um pouquinho Desse trabalho Quais são as influências A sonoridade presente no single Valeu É muito bacana estar aqui Novamente TVE É um bem cultural Do nosso Rio Grande do Sul Brasil e mundo Estou aqui pra Falar um pouquinho Sobre Amor Lissérgico Que é o meu novo single Ele faz parte do final Do compacto Cromastismo de Sensações Que eu lancei o ano passado Então essas foram quatro músicas E pra finalizar Essa saiu a vulsa Fechando um ciclo De música psicodélica Voltado pro mod Pro six E eu tive o grande prazer De ter a participação do Tata Que é um grande amigo Um músico paulista Muito especial Que fez uma super participação nela Vocês são amigos de longa data já? Somos A gente A gente se conheceu Através do Júpiter O Júpiter Maçã O qual eu trabalhei Durante muitos anos Era amigo dele E aí nos apresentou Numa turnê Que a gente fez em São Paulo E a gente sempre Manteve essa relação Muito próxima E agora nos últimos dois anos Que a gente fez A homenagem ao Júpiter Maçã A gente começou A trocar figurinhas De compor algo junto De fazer algum trabalho E pintou essa oportunidade Do amor lisérgico E ficou muito massa Ficou muito bonito Uma influência psicodélica Como é que você classifica A sonoridade? É uma sonoridade Bem psicodélica Com uma pegada inglesa Que é bastante influência minha Com um pouquinho De música brasileira também Com mutantes Enfim Essa junção De boas referências E é uma letra Que fala sobre Colorir Num momento cinza Que a gente passou Aí no país Então a ideia É vir essa liturgia Trazendo novamente Um frescor Para as pessoas Tirando as pessoas Desse momento Depressivo Enfim Depreciado Onde o ser humano Foi colocado Principalmente no Brasil Nos últimos seis anos Cabelo Você está há algum tempo Na estrada Do início até aqui O que mudou Na tua produção Na tua música Você consegue identificar Alguma característica Que tenha se transformado Ao longo do tempo O que você mais valoriza Hoje em dia Na hora de compor Na hora de se apresentar Enfim Em primeiro lugar Eu tive que Virar cantora Porque eu sempre fui Guitarrista Compositor Da identidade Enfim E quando a banda Terminou em 2017 Eu fiquei Em uma encruzilhada Entre continuar Só produzindo Ou manter Uma parte artística Mas essa veia De compor De estar no palco Me fez Ter que assumir Essa parte De ser frontman E estou curtindo muito Porque está Com uma resposta Muito legal Das pessoas Então Estou me sentindo bem Assim É diferente Do que quando Só tocava guitarra Mas é algo Que estou me adaptando E estou curtindo muito Isso E no momento de compor Quando tinha a banda Era mais cinco elementos E você tinha Um estilo musical A identidade Sempre teve uma característica Por mais que eu fosse Um dos compositores Da banda Ela já tinha Um caminho trilhado E agora Eu meio sofri Num sentido Não sofri Sofri No sentido de Livre Ah, do momento É, tipo isso Pô, vou fazer O que eu estou afim Eu gosto de muito De muitos Tipos de música E não tenho Medo de misturar Sempre ligado ao rock Claro, da minha maneira De fazer A identidade mudou Um pouquinho Mas quem quiser Conferir um novo trabalho Então Nas redes sociais Tem mais detalhes Exatamente É só seguir ali No Instagram Arroba Lucas Rank Com dois E no final E Está tudo ali Spotify Deezer Todas as plataformas Digitais Tem meu trabalho Muito obrigada Pela presença E sucesso Com os novos projetos Então Valeu, obrigado Um beijo a todos E a gente fecha O programa Desta terça-feira Então com mais Música Do Lucas Rank Amanhã Tem mais informação Arte Diversidade E música E se você quer Conferir o Estação De novo Tem Reapresentação Hoje Às dez e meia Da noite Também dá Para acessar O YouTube Para rever o programa Ficamos por aqui Muito obrigada Pela sua companhia E até amanhã Tchau, tchau Música Tudo que é louco Viciante Quero um pouco Minha mente não Consegue dormir A vida é mais Que viver Viajar é melhor Que marchar Cadê meu bilhete Meu amor Para fritar Contigo Agora Nossa utopia Está em tudo Nossa utopia Está em tudo Eu gosto de tudo Tudo que é Passar Isso Não Não Agora Não Não О